de São Paulo, sendo que dessas pessoas que contraíram a doença, uma mulher de 42 anos acabou perdendo a vida. Após este surto, São Paulo intensificou a vacinação contra a doença e esta ação visa conter esses casos. Na zona leste da capital paulista, foram registrados cinco casos da doença, entre 16 de julho e 15 de setembro. A vacinação contra a meningite deve ser aplicada apenas em crianças de 3, 5 e 12 meses e também na faixa etária dos 11 aos 14 anos. Porém, por conta do surto, a Secretaria de Saúde do Estado intensificou a vacinação também entre os adultos. No Brasil, o número de casos da doença já chegou a 5.800, ainda abaixo do total do ano passado, que foram de 6.800 casos. Porém, 702 mortes já foram registradas este ano, em decorrência da meningite. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, o total de mortes foi de 793 e em 2020, houve 442 óbitos. Nossa Senhora, peraí, nós tivemos esses casos de meningite. Eu não estou entendendo. Já existe essa vacinação que está sendo proposta? Já existe? O que aconteceu? Por causa da pandemia, a gente está com os piores indicadores históricos de vacina. E tudo, polio e tudo, inclusive meningite. Então, aumentou muito o número de casos, aumentou a morte, aumentou a notificação e caiu muito a vacinação. Mas o fato de cair a vacinação tem também o aspecto dessa coisa, dessa onda de ignorância em relação à vacina, doutor? Com certeza, com certeza. O que é que acontece? Antes, até da pandemia, já havia muita fake news, dizendo que dava autismo, dava uma série de coisas. Nada disso, obviamente, é comprovado e fez com que muitos pais tivessem medo. E agora, com a Covid, falaram mal da vacina, as pessoas não estavam levando as crianças para vacinar. Ou seja, esse surto que, de repente, a gente podia dizer que vem daí dessa coisa, dessa falta de informação, de ignorância, de tudo isso. E outra coisa, a gente olha 700 mortos e fala assim, ah, Júlio, não é tão alto. Mais ou menos, porque tem muita gente com sequela, perda auditiva, déficit cognitivo e, além disso, tem muita subnotificação. Porque como é que acontece com a meningite? O médico tem que pensar e ele tem que preencher um papelzinho de notificação compulsória. E a gente sabe que, no Brasil, o acesso à saúde não é tão simples. Então, se o médico não preencheu, não é notificado. A vacinação, ela acontece, a vacinação para as crianças, ela acontece normalmente. Agora, a vacinação está sendo feita para a população toda? Toda, inclusive adulto. Porque a gente sabe que, assim, a vacina da meningite, você toma na infância. Isso. Então, normalmente adulto, você não precisa mais. Mas como a cobertura está ruim, está no meio de um surto, estão dando a vacina também. E adulto significa todo adulto, idoso, todo mundo. Isso. O ideal é você fazer o seguinte, se você tem o seu calendário de vacinação, ou não tem, conversa direitinho no posto, que ele vai analisar. Muita gente vai por causa da meningite e está atrasada da gripe, que também está muito atrasada. É verdade. A gente sabe que, no Brasil, está um dos piores indicadores de poliomielite também. Então, isso é um absurdo. Nós já tínhamos praticamente erradicado a poliomielite. Não é só do Brasil, não. Estados Unidos teve casos de selvagem de poliomielite. Europa também. Então, é uma coisa assustadora. Então, isso é pavoroso, isso, porque a gente vê, praticamente, um retrocesso que nós estamos tendo. Nós já tivemos, mesmo a meningite, nós tivemos uma campanha de vacinação em massa no Brasil um tempo atrás, nos anos 70, eu acho que foi. Praticamente, a gente acabou com a meningite no Brasil. No Brasil, a cobertura é muito boa, dá uns 90%. Só que esses números estão caindo para 60%. É quase a metade. Tem dois fatores. Número um, porque, por causa do Covid, muita gente se afastou do sistema de saúde. Ficou com medo de ir lá no posto e pegar. Só que isso já voltou ao normal e agora as fake news deixaram a sequela nas pessoas. Elas continuam tendo medo de vacina. O senhor falou da questão da sequela mesmo, que a doença da... A meningite, no caso da pessoa, às vezes, se curar e tal, ela pode deixar sequelas? Pode deixar, porque inflama o cérebro. E, muitas vezes, a inflamação pega uma região do cérebro, que é responsável pela linguagem, a audição, às vezes, é muito comum o paciente ter uma perda auditiva. Então, são muitos locais que podem inflamar. Doutor, ela é tão transmissível quanto a Covid-19? É bem transmissível. Só para você ter ideia, por exemplo, a gente médico, se você teve contato, atendeu qualquer pessoa com meningite, você, obrigatoriamente, é notificado que precisa tomar antibiótico, quimio-proflaxia. Olha! Então, é uma doença gravíssima. Então, é uma doença que, quando você identifica, todo mundo que teve contato tem que tomar antibiótico, que é um antibiótico, óbvio que não é igual ao tratamento, mas faz com que o vírus que está... Ou, desculpe, a bactéria que está aqui, na sua parte respiratória, ela não passe para os pessoas. Não passa para... E deixa... Doutor, a questão dos sintomas. A pessoa... A pessoa está escutando a gente. Ela teve algum sintoma, ela já deve procurar um médico? Já deve. O que acontece? Primeira coisa mais importante é epidemiologia. Porque não é doença que acontece do nada. Então, normalmente, se você é da zona leste, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo, começou com a febre muito alta, dor de cabeça, rigidez de nuca, manchas na pele, é procurar urgente serviço de saúde. O médico, muitas vezes, vai fazer o tratamento empírico. Antes de ter o resultado, ele já começa o antibiótico. Isso salva vidas. Doutor, geralmente, a pessoa mais velha, ela não tem tanta facilidade de ter febre por causa do sistema imunológico, né? E, às vezes, essa febre pode não vir no caso da meningite? Isso. O idoso é um pouquinho diferente, né? Mas, na grande maioria das vezes, o paciente... É uma bacteremia, quando ela está na meninge, o quadro é grave. Então, normalmente, o paciente fica letárgico, o idoso. Ele fica mais sonolento, ele, às vezes, fica confuso, falando coisa com coisa, né? Esses são os sintomas que a gente olha. De infecção. Infecção no idoso. Ele é um pouco diferente, realmente, a do idoso. Na criança, é a febre que chama mais atenção. O idoso, às vezes, infecção urinária, até, né? Ou pneumonia, às vezes, ele não está com febre, mas está letárgico, sonolento. Uma série de outros sintomas. Quais as... Eu não sei. A gente aprendeu muito com a pandemia, com as formas de prevenção. São as mesmas? São as mesmas. O principal da meningite é... Você está falando, a gente está falando de uma doença. Que seu filho, a criança, o seu neto, quem quer que seja, tem mais de seis vacinas que cobrem ela. Hemófilo, BCG, né? Tem da... Ah, tem todas essas vacinas. Tem outras bactérias que também podem dar. Então, se você é pai, se você é mãe, se é avô, confere o calendário vacinal do seu filho. Isso. Isso é um absurdo a gente imaginar. Com a doença que é prevenível, que você reduz muita chance, você não está dando a vacina. Esse é o aspecto mais importante. Se alguém já foi vacinado, essa vacina precisa ser renovada? Na maioria das vezes, não. Mas tem que levar o calendário, porque às vezes tem situação loco-regional. Às vezes está no meio do surto, isso e aquilo. E a Secretaria de Saúde de forma é diferente. Muito bom. A gente vai falar mais, a gente vai continuar com o Dr. Júlio aqui, para a gente conversar sobre... A gente vai começar com o Dr. Júlio aqui, para a gente conversar sobre...